Opa! Hã? Tá tocando. Não tá indo. Tá rodando. Deixa eu ver aqui. Programa ao vivo. Eu vou dar boa noite daqui a pouquinho, mas enquanto eu não resolver essa bagaça aqui... Já deu play. Já deu play aqui. Atenção, James Brown tá aqui. Não tá rolando. E aí nada não tá rolando. Aqui também. Aí, ó. Ai, peraí, pô. Opa! Agora sim, ó. James Brown, aí! Agora vamos fazer direitinho. Vamos começar de novo, não? Vamos fazer direitinho? Aproveitando, eu já vou dar um... Eu queria dar um recadinho, tá? Já... Antes que você começar... Antes. E aí desceu o pessoal lá da Dona Rosa lá. A festa lá foi muito legal. Curti pra caramba lá. O pessoal tava tudo lá. O pessoal do canal DJ tava lá. E Domix apareceu. Uma desceu lá. Acabou aqui o canal DJ, todo mundo desceu lá. A festa tava muito legal. O pessoal te falou que o negócio bombou lá. Nego quer conhecer o bar agora. Falou que o negócio... Opa! Aí sim, hein, Léo Baile. Tá loucura. Como é que faz pra gente tocar nesse bar de novo aí? Fala com quem lá. O meu microfone tá falhando, pra variar, né? Deixa eu falar nesse... Aê! Aê! Agora sim. Vou comprar um microfone novo aqui para o canal DJ. O bar da Dona Rosa ali na Rua Serquilha. Ali é o antigo... O bar do Vieira ali. O bar do Vieira. Era o bar do Vieira? Era o bar do Vieira. É negócio de bar, cachaceira. É assim mesmo? É, exatamente. Olha isso. Lembrando que o programa Revival tem o patrocínio da Tabacaria London. Opa! E também tem outra bagaça aqui que eu já falo já, já. Isso aí. Rapaziada, boa noite. Sejam bem-vindos. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas estamos aqui já com o DJ Fábio Marques. É isso aí. Já arregaçou aqui no primeiro sete. Já começou a tocar aqui na bagaça. Hoje eu tô com o microfone com o fio aqui. Vamos passar pra ele. Fábio Marques. Opa! Fala, William. Valeu. Mestre William. Obrigado pela presença hoje. Eu te agradeço. A caravana de Mauá. É isso? Opa! Caravana de Mauá. Tá todo mundo aqui. Todo mundo aí. Pra quem não sabe, o DJ Fábio Marques é de Mauá. Nasceu em Mauá mesmo ou não? Nasceu em Santo André e sempre morei em Mauá. Rapaziada do ABC, grande ABC. Grande abraço pros conterrâneos aí que estão conectados. É. Agora estão em peso. É considerado ABC? É considerado ou não? Lógico. É. É ABC também. Mas A de André, B de Bernardo, C de Campos. Não, é ABCDM. ABCDM. Diadema Mauá. Aula de Geografia Municipal. Municipal. Municipal não. Geografia Estadual. Estadual. Aqui no Revival. Revival. Distrital. Qual é o bairro lá, Fabião? É o Jardim Zaira. Jardim Zaira. Não, chega, gente. Pessoal. Tem bastante DJ lá, né? Muito. É igual aqui, cara. Lá brota do chão. Brota lá? Tem nada no girar. Tem Cangaíba lá também ou não? Não, né? É igualzinho. É igual o Cangaíba, né? Muito DJ lá. Que legal. Fabião, obrigado pela presença aqui. Eu te agradeço, mestre. Esse é o programa Revival. Hoje especial com a presença daqui do meu camarada. Por que Fábio Marques? É Fábio Marques desde que começou? Ou você foi... Não. Ou foram inventando nós? Você não gostou? Vou até te mostrar aqui, ó. O que que tem aí? Ó. Olha no 12 aqui. Fábio Ribeiro. Tá vendo? Fica mudando de nome. Era Fábio Ribeiro. Aí, já mudou de nome. Aí foi pra Marques. Por quê? Você foi de Marques? A bala, aquela coisa, né? Números. Numerologia. É? Fábio Marques. Caramba. Aí o negócio decolou. Aí foi. Deu certo. Ah, é? Graças a Deus. Aqui se eu perguntar, ô, Fabio Ribeiro, tá? Era um bom DJ. Aí o pessoal falou o quê? O pessoal da antiga conhece. Conhece? Conhece. Mas hoje em dia é só Fábio Marques. Desde quando, Fábio Marques? Desde 2005. Bacana, hein? Aí mudei. Bacana. Fábio Marques, hoje a gente fez diferente. Ele já começou tocando. É isso aí. Foi diferente. E aí, o que você tocou aí? O que foi isso? O que você tocou esse? Toquei um pouquinho de anos 90. Porque músicas que eu tocava na época. E eu resolvi trazer pra cá e mostrar esse pouquinho mais dos 90 pra galera. E foi legal. Muita coisa bacana. Olive, Madonna, Alexia, Tânia Ivens. É um set pra mulherada, especialmente pra mulherada. Tem alguma música aí que marcou ou não? Tem alguma música? É. O Olive. O Olive é sensacional. Por quê? Faz lembrar do mestre Ricardo Guedes. É? É lógico. Tocava essa música? Tocava demais na época. E por que você trouxe aí vinil? Tocou em vinil? É porque o programa é revival, né? Então tem que tocar em vinil. É mesmo? Na minha prateleira aqui tem bastante coisa aqui. Então. A gente... Não é regra, né, Willy? A gente não obriga ninguém a trazer. Mas as pessoas se sentem... Se sentem. Eu fiquei com vergonha de pedir os discos daqui. Exato. Eu fiquei com vergonha de pedir os discos daqui. Vai puxar o Move, hein? Vai puxar o Move. Vai puxar o Move. Eu já puxei duas vezes aqui o Move. E aí você... Mas você coleciona disco? É, coleciono. Graças ao Marcelo Medeiros que tá aqui, ó. Marcelo Medeiros. Uma influência. É porque eu tinha... Assim, Willy, eu passei por várias fases. Teve a fase do disco de gravadora. Teve a fase do Piratinha. Teve a fase dos 12. Aí quando saiu o CDJ, eu achei muito legal aquilo. Eu quis tocar com o CD. Larguei os discos mesmo. E vendeu? Vendeu ou não? Não. Desfez? Nenhum. Nenhum? Isso aqui é da época, ó. Guardou tudo. Graças a Deus. Ó. Tudo guardadinho. Show de bola, velho. Hoje em dia eu toco com um vídeo nas minhas residências lá no Labodegas e no Dela Moneda. E aí o senhor Marcelo Medeiros que tá aqui fazendo a minha live aqui no Facebook aqui, ele falou assim, meu, tem uma loja de discos em Santo André, num tal de Maurício, e você precisa ir lá. Eu falei assim, pô, mas disco, cara, você tá... É. Ele falou, eu vou lá. Aí voltou com os discos legais. Foi lá a primeira, foi lá a segunda, na terceira, eu falei assim, não, eu preciso ir lá. Já voltei com 50 discos. Pois é. E por sinal foi bem cedinho, né? É. Sempre antes do Ininha. O Ininha chega depois, porque é do lado de casa, Mauá, é do lado de Santo André, então eu chego antes, vou fazendo o meu bolinho. Você vê como é que é? Você vê como é que é? Tá vendo? Agora chega lá meio-dia e já não tem mais nada. Já não tem mais nada. Não, mas ele leva bastante. É que, como a gente tem uma quantidade um pouco razoável, a gente tem que angariar ali e dar... Apelou 50, você mais 50, outro 50... Mas, ó, essa é uma sacanagem daquele Maurício, fazer uma promoção de sábado pra gente acordar de madrugada, tipo ir à fila do INSS pra pegar disco. Eu, por exemplo, nem durmo, saio da balada, vou na padaria, tomo um café, me encontro com o Marcelo Medeiros, que é meu fiel escudeiro, e vamos lá. Os caras aí, Mauá, falam que ele é meu filho, né? Fala, ó, o seu filho tá aí. Tá aí. E vamos pro Maurício comprar disco. O Marcelo toca com você lá ou não? Toca. Toca? É o segundinho ou parceiro? Olha, ele toca quando a esposa dele libera, né? A esposa dele vai lá. Tem um problema sério. Tem um problema sério. Aliás, eu mando um abraço pra Erika Regina, deve estar conectada, Erika. Alô, Erika Regina. Se você espirrar, saúde, viu? Aí, Erika Regina, se espirrar, não se esqueça, saúde do nosso amigo aqui, Fábio Marques, lá de Mauá. Aí você começou a tocar em 2000 e... Não, na verdade, cara, na década de 90. Tudo começou aos seis anos de idade. Tem uma historinha rápida e breve. Mas o que que... Seis anos de idade, mas aí tem... Seis anos, tem uma história legal. Então manda aqui. Fui fazer uma compra com a família, me perdi, dos meus pais. Com seis anos, você se perdeu. Onde foi essa compra aí? Antigamente era a Copperhodia. Hoje é a Copa. Era a Copperhodia. E é perto da loja do Maurício, ali em Santo André, ali, perda a sensação. É isso. Me perdi dos pais. Aí fui na menininha lá que tinha um coretinho e ela ficava falando das promoções. Aí eu cheguei lá, falei o nome do meu pai, o nome da minha mãe, falei o meu nome. Aí os meus pais vieram, me resgataram, que já estavam super preocupados. Ou seja, aquela mulher aqui. Minha mãe já chorando. Aí meu pai se sensibilizou e falou assim, eu vou te dar um presente. Vamos na ala dos brinquedos. Pode escolher um brinquedo. Aí tinha uma maletinha vermelha. Aquela maletinha vermelha, quando você abria, a parte de cima era um alto-falante. E a parte de baixo era uma toca-disco. E eu escolhi aquela maletinha vermelha. E ali tudo começou. Aquele toca-disco portáculo. Mas é legal, eu fico imaginando aqui, você contou. Imagina ele passando lá na loja, o cara da promoção. Boa tarde, pessoal. Hoje é a promoção, o sapato. Atenção, como chama o seu pai? Senhor Antônio. Atenção, o senhor Antônio que perdeu o seu filho. Estou aqui com o pequeno Fábio Marques. Venha resgatá-lo. Não, mas o seu pai gostava de música? Alguém na família tinha um... Não, foi extintivo, cara. Foi? Acho que eu achei bonitinho. Aí comprou lá o compacto do Sérgio Malandro, da Gretchen, das Harmoniquetes, das Melindrosas. Enfim. E eu achava legal, cara. O disco rodando. Alice Cooper. Já? Já. E eu achava legal o disco ficar rodando. Aquela agulha, aquele negócio. Foi ali. Você também olhava pro disco e falava, como é que o som desse negócio aqui sai na caixa ali? Era uma mágica. Então eu dividi o meu tempo entre os discos e o futebol, que eu sempre gostei muito. Joga uma bola? Joga uma bola. É. E aí você começou o interesse por disco, por música? Começou ali. E onde foi que... Quando foi que você virou o DJ? Então, foi... Aí o tempo passou, aquela coisa toda. Aí vieram as rádios. Piratas? Não. Vieram as rádios. Eu comecei a ouvir rádio. E foi ali que me despertou, na época da Nova FM, ouvindo o Ricardo Guedes no Garage 70. Foi ali que tudo começou. Inclusive, eu trouxe até um disco aqui, ó. Qual é o disco? Deixa a gente ver esse discão aí. Eu esqueci o nome do programa lá, da Nova FM. Era o... É o Garage... Watch Break. Watch Break, né? Garage 70 aí, ó. Opa! Tá aqui, ó. Nova FM e Garage 70. Fábio Ribeira aqui, ó. E do Mix. Foi aí que tudo começou. É. Pra dar um toque aqui na câmera. É, bem referência, né? Uma referência. No nosso estúdio móvel? É. Aqui, ó. Você acaba também com a fitinha lá. Opa! Pra gravar a música. Cheguei a fazer baile com o rolo. Porque a gente não conseguia achar o nome da música. Não conseguia. Não tinha esse negócio de Shazam. E nesse disco tem... É som 3, Liquid. Qual era a música que você mais gostava? Ah, lógico. É som 3, Don't Go. Essa aqui. Linda demais. Aí você pegou o disco, comprou esse disco aqui da época, que é o verdadeiro. Colocou lá o... Vamos ver aqui, ó. A música que o Fábio gostava aqui. Eu já tinha aquele estéreo, né? Olha o barulhinho. Barulhinho clássico. Tá sujo, né? Mas tudo bem, tá valendo. Eu ouvia muito a Nova FM. Então, mas assim... Essa música é uma música de batida pegada aqui? Mas você... Aí você começou a se interessar pela música ou por ser DJ? Os dois. Eu queria entender como que funcionava essa coisa de você passar de uma música pra outra. Eu queria entender qual é que era a mágica. E aí levou tempo. Porque nós não tínhamos equipamento, não tínhamos nada. Até que eu pisei numa danceteria chamada Kukelushi. Kukelushi que é lá em Mauá? Uma danceteria que teve 30 anos. Kukelushi. 30 anos. 30 anos. Fechou recentemente, infelizmente. Caramba. Quantas pessoas tinha naquela época? A área baile pra 4, 5 mil pessoas. Era uma loucura. Eu gosto de fazer essa conta dos mil. Muita gente. Porque hoje o cara colocar mil numa balada é um sacrifício violento. Tem que... Solta fogos. Exatamente. Quando vai mil lá no De La Moneda, lá ele solta fogos. É? É, lógico. E aí você foi nessa balada e como é que foi? A sua primeira impressão a entrar numa... Quando eu coloquei o pé... Silent Morning, Noel. Quando eu coloquei o pé. Primeira música que eu ouvi, a primeira nota. Soltou o Silent Morning. Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero. Aí ele é de cabine, né? Eu ficava no mezanino lá vendo os discos rodarem. Não queria saber de dançar, não queria saber de nada. Queria saber de ficar vendo os discos com as marquinhas de dedo rodando lá. Eu ficava lá de cima olhando. Até hoje, né? Essa música, ela é... Silent Morning, até hoje é uma música que... E aí, daí em diante... Desculpa. Imagina, não. Aí depois da nova... Depois da nova FM... Veio o Ritmo da Noite. Jovem Pan. Jovem Pan. Mas assim, essas músicas que você tá falando, Ritmo da Noite, isso aqui, tocavam tudo nessa coqueluche? Tocava tudo. DJ Banana, na época, infelizmente faleceu. Ele fazia a domingueira da coqueluche e ia fazer bailes no interior. Aí montando a iluminação, aconteceu um acidente lá e infelizmente faleceu. Mas tudo isso aqui ele tocava na pista. Nessa coqueluche. Trazia em primeira mão pra gente. Comprava os discos na Abicide de Santo André. Com o Carlo, com o Patife, com a rapaziada lá. E aí depois da nova FM veio a Jovem Pan, cara. A Jovem Pan tinha um time de DJs incrível. Xpita, Xuxa, André Matalon, o Ricardinho do Resumo da Ópera e principalmente o Iraí Campos, cara. Iraí Campos, grande Iraí. Quando o Iraí soltava aquela... Tá pegando leve. Nós estamos pegando leve aqui, agora... O horário, o horário não permite. Daqui a pouquinho a gente começa. Já vamos até começar. Vocês consideram um DJ Matusalém? Considero, cara. Considero porque eu já tenho 40 anos de idade. E o que você tem que falar? Tenho 11 anos na noite frequente. 11 anos frequente. Tocando. Muito contente com isso. 11 anos ininterruptos tocando na noite. Na época que eu fazia eventos, quando eu comecei lá em 95, eu não costumo contar. Muita gente conta. Eu prefiro contar. Primeira noite em uma balada. Balada. Primeira noite em uma balada, você lembra quando foi? Como residente no Catedral Bar. Mandar um abraço pro Reinaldo Soares. Eu e o Eduardo Araújo de residente lá. Dividíamos cabine. É? É. Mas assim, você falou aqui de tudo. Eu vou voltar rapidinho aqui. Mas como é que você... Aí você viu tudo isso aqui e tal. Primeira vez você juntou a batida, você fez curso, você fez alguma coisa. Como é que foi essa batalha? Porque é difícil. Então, em meados de 95, mais ou menos, eu participava de grupo de jovens. Entrei no grupo de jovens, o pessoal fazia as quermesses, me envolvi com o pessoal, comecei a fazer os bailes lá com a galera. Tocava com deck, tocava com toca disso, eram as gradientes. E aí fazia as festinhas de todo o pessoal do grupo de jovens. Chamava o Fábio pra tocar. Levava os discos, discos assim mesmo, de gravadora. Ah, chama lá o Fábio, ele tem uma equipe de som. Ia lá. Aí, tava no aniversário de uma amiga lá, tava tocando na sala da casa dela, no estéreo, colocava os discos. Aí tinha a sala, saía, tinha um corredor, tinha uma muretinha e a casa do vizinho. Aí eu percebi que o vizinho ficava gesticulando pra mim, apontando pra mim e falando com o aniversariante. O aniversariante chegou em mim e falou assim, ó, Fábio, o vizinho tem uns discos. E ele tá oferecendo os discos dele pra você tocar. E eu todo soberbão, né? Falei, não, mas eu tenho todos os discos aí, não precisa de discos dele. Ele falou, não, mas ele é DJ de casa noturna. Ele toca no Hangar e no Independente, duas casas que eram top lá em Mauá. Eu falei assim, ah, tudo bem, então. Pede pra ele trazer os discos dele aí. Aí já vem numa maletinha. Num case. Já achei diferente. Case de madeira. Aqueles cases de madeira, dobradiça, aquela coisa toda. Olha, quando eu abri a case dele, que eu comecei a olhar os discos, todos os discos eram uma música só. Eita, tá com defeito. Eu falei assim, não é possível, o que que é isso? Aí ele falou assim, ó, toca esse que tem a capa amarela. Toca esse que é hit, tá estourado. Aí eu peguei, quando eu olhei, era Corona, Riddle of the Night. Eu falei, mas eu já toquei Corona. Porque eu tinha um hit parede, que tinha a versão rádio com três minutos. Ele falou, toca essa. Eu falei, beleza, então, vou tocar. Aí coloquei. Eu falei, mas qual é? Ele falou assim, ó, é o lado A, é a primeira versão, é a Club Mix, pode tocar. Coloquei, aí começou, this is the rhythm of... Igual a que eu tinha tocado. Falei, ué, qual a novidade? Oh, night, oh, yeah, the rhythm of the night, night, night. Aí eu já fui seco pra batida, né? Aí entrou só o instrumental. Falei, meu Deus, o senhor é a versão que o Iraí toca na rádio. Aí eu já fiquei maluco. Eu falei, rapaz, o que é isso? Ele falou, isso aqui é um single. Você tem interesse em aprender? Eu falei, tem. Ele falou, então, vem em casa durante a semana. Segunda-feira eu só durmo, eu passo o dia inteiro dormindo. Qual o nome desse cara? Flávio Guedes. Mandou um abraço pro Flávio Guedes, é o meu mestre. Flávio Guedes. É o mestre do Marcelo. É um clássico na cidade. Flávio Guedes, eu quero convidá-lo pra vir aqui no... Tem muito disco bom lá na casa dele. Aí comecei a frequentar a casa dele e ele tinha um par de gradiente, um mixer Gemini, aquele Squirt Master, dois canais. E aí ele falou assim, ó, vem em casa e colocou uma música, aquele pitch de correr, né? Lembra o pitchzinho de correr? Colocou uma aqui, colocou outra aqui, acertou o pitch e deu o fone pra mim. Colocou o fone. Tava tocando ali, ele soltou aqui. Na hora que ele soltou aqui, uma começou a bater junto com a outra, eu falei assim, velho, eu tô entendendo o que você tá fazendo. Você quer jogar uma música dentro da outra. Ele falou, é exatamente isso. Agora você pega todos os seus discos de gravadora que você tem na sua casa, traz pra cá e pode treinar à vontade. Aí eu ia à tarde na casa dele lá e ficava treinando, tudo errado. Não conseguia acertar uma. Ele falou assim, ó, traz uma fita cassete. Toda vez que eu ia na casa dele, eu levava uma fita cassete, ele gravava pra mim e ele mandava eu ouvir. Aí devagarinho a coisa foi engrenando, eu fui fazendo bailes com ele e a coisa foi fluindo. Até que eu consegui comprar um par de MK2, o mixer de MNPS 924. E aí comecei a fazer os eventos, mais ou menos em meados de 95. Começou a juntar a batida. Aí sim, mas chorei muito nas MKs, porque batia duas dentro e depois saia tudo. Não conseguia. E era um par de MK2, né? E ele fazia coisas fantásticas num par de Gradiente. Entendi. Mas aí com muito treino a coisa foi fluindo. Que legal. Bacana, hein? Bacana. Legal a historinha, né? Legal a historinha, né? E agora você tá tocando atualmente? Então, aí a gente entrou no Catedral em 2005. Catedral era o quê? Uma balada ou uma bar? Catedral Barbalada. Barbalada. Aí o Eduardo Araújo falou assim, um amigo nosso convidou a gente pra tocar numa balada lá em Ribeirão Pires. Chamava Morada do Vinho. Aí eu e o Eduardo fomos lá na Morada do Vinho. Agora vamos entrar, hein? Chegamos lá, casa pra mil nego. Mas que bar é esse? Era uma casa? Morada do Vinho. Balada. 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 Só tinha o nome. Morada do Vinho. Vendia vinho. Mas era mil pessoas na casa. Aí chegamos lá, a banda tocando pop rock. Aí o residente falou assim, ó. Acabou a banda, vocês já entram. Eu e o Eduardo. Back to back. Aí tocamos o The Prod. Tocamos o Tecnotronic. Aí quando eu olhei pra trás, o gerente já tava assim, ó. Mas assim do quê? De bravo? Não. Tava espantado. Aí mixamos mais umas duas, três. O dono já apareceu. Aí o Eduardo mixando uma. Eu encostei nos caras. Ele falou assim pro residente. Por que que você não toca desse jeito? Ou derrubou o residente. Por que que você não toca desse jeito? Aí chegou em mim e falou assim. O que que vocês querem beber? Eu falei assim, ó. A gente é cervejeiro. Ele bebe cerveja, né? Ele falou, então pode trazer cerveja aí. Aí ele falou assim, ó. Eu quero trazer vocês como convidados. Aqui na casa a gente começou a tocar com frequência lá. Aí chegou um dado momento que eu falei assim. Abre um espaço pra gente fazer festa aqui na sua casa. Aí ele começou a dar vésperas de feriado pra gente. Aí eu e o Eduardo Araújo criamos uma festa chamada Music for Lovers. Levamos Mark, Andy, Patife, Pagani, Jimmy Soler. Tivemos a satisfação de levar o Guedes duas vezes na casa. Levamos Redopré, Alessandra Soares. Levamos... Fala mais aí. Levou o DJ o Ilinha lá? Ah, o Ilinha infelizmente não. Levou o Léo Baile lá ou não? Eu muito menos. Infelizmente não. Levamos o pessoal da Jovem Pan da Reta Policana. Brian D, até DJ e Green não foi tocar na nossa festa. Show, hein? E o Mezzanine dessa festa? Então, aí essa festa chamou tanta atenção em Ribeirão que o pessoal do Mezzanine em Santo André me chamou pra fazer Music for Lovers lá também. Toquei com o Vadão lá, toquei com o Guedes lá e comecei a fazer mensal lá. Entendi. E rolava lá também. Aí, rolou toda essa época da morada do vinho lá. A gente começou a fazer festa, começou a bombar, bombar, bombar lá. O gerente da casa já tava à meia força. Aí o dono chegou e falou assim, por que você não vem trabalhar comigo de gerente aqui na casa? Eu pago pra você ser gerente e pra tocar. Eu falei, muito bem, vamos fazer. Gerente e DJ. Como é que é gerente e DJ? Então, aí... O que que acontecia? A casa trabalhava com bandas, mas foi a época que a música eletrônica tava em alta. E a gente começou a trazer todos os DJs da rádio pra tocar lá. Ronaldinho era residente mensal, Mauro Borges, toda aquela galera ia tocar direto na casa. E aí a gente teve alguns anos de casa lotada. Mas como a balada já era um pouquinho antiga, tinha inaugurado no começo dos anos 2000, a gente deu uma alavancada na casa, mas naturalmente ela caiu quando a música eletrônica segmentou. No final dos anos 2000, a música eletrônica deu uma segmentada. E aí ele acabou vendendo, foi pro interior, eu peguei bode, falei assim, ué, o que que eu vou fazer agora? Aí surgiu o pessoal da Band FM. Gilney Santos e Alessandro Santos. Os dois. Porque eu faço um trampo de divulgação também. Inclusive lá no Lamonete e no Labodegas, eu sou o único promoter das duas casas. E aí... Por isso que eu recebo um monte de... Muito spam, né? É por isso. Filho do amado. Aí o Alessandro falou assim, eu já prestava um serviço pra ele pessoal, eu divulgava as festas dele. Aí o Alessandro falou assim, meu, eu vou montar uma casa em São Caetano. Você tá fazendo aquele trampinho de divulgação ainda? Eu falei, tô fazendo. Ele falou, quer trabalhar pra mim? Ele tá fechado. Aí comecei a trabalhar pra ele, fazer os spams, três meses antes da casa inaugurar. Na semana da inauguração ele falou assim, meu, a casa tem duas pistas, você quer tocar na pista de cima? A pista de baixo vai ser pop e a pista de cima é música eletrônica. Falei, legal. Fui lá, levei meu equipamento, montei. Meia hora antes de abrir a casa ele falou assim, ó, quem ia tocar na pista de baixo é o seu Gilney. Só que é coquetel e inauguração. A gente tá corrido com a galera. O que que você tem no seu notebook? Ele falou, eu tenho de tudo. Ele falou, então desce e toca na pistona. E eu seguro o reggae aqui em cima. Pode ser? Ele pode. Aí desci, comecei a abrir com os blackzinhos, 75 BPM. Fui subindo, subindo. Fiz os intervalos da banda. E no final os dois subiram na cabine e falou, até que você toca direitinho. Quer ser o residente aqui da casa? Chamava Espaço Factory. Falei, quero ser residente. Aí fechei com eles e aí onde engrenou e a minha carreira como DJ no ABC decolou. Foi a partir dali, sou muito grato. Gilney Santos e o Alessandro Santos me deram essa oportunidade. Tudo lá no ABC. Tudo no ABC em São Caetano. Aí o pessoal do Magista. Aí não, chega de aí. Chega. Prepara um disco aí, vamos tocar um pouquinho. Vamos tocar então? Daqui a pouco eu pego na saída ainda aqui. Vamos ver como é que tá a galera participando aqui. E se você quiser participar do programa Revival, se você for falar alguma coisa aqui do nosso amigo Fábio Marques, aproveita aqui e liga pra onde? Léo Bailer. Liga no telefone 973196040. Liga aqui e faz sua pergunta. Hoje não tem nada pra sorteio, né? Não, hoje não tem sorteio não. Vamos sortear nada não. Vai falar aqui com o Murilo. Uma bateria descarregada. Enquanto ele vai colocando disso, falar aqui do Murilo. Isso, vamos passar o recadinho aqui. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Que legal. Hoje o telefone tá uma beleza. Vamos ver o que tem aqui pra nós. Copiou? Copiou? O que é isso? Oi, Mário. Isso aqui, ó, são os nossos... Vai dormir, Mário. Vai, Mário. Mas o DJ não chama Mário. Isso aqui chama-se... Chama-se... Opa, apareceu alguém aqui pra falar pra alguma coisa aqui. Vamos ver. Alô? Alô? Oi, quem fala? Alô? Tem que falar com o telefone no ouvido. Porque temos um delay de quase um minuto até chegar na sua casa aqui. Oi? Fala pelo... Fala pelo... Tudo bem? Tudo bem? Quem tá falando? Alô? Então tem que falar com o telefone no ouvido que você consegue falar numa boa. Não precisa ouvir na tela, tá bom? Qual é o seu telefone no ouvido? Você consegue ouvir a programação normal? Consegue ouvir eu, o Léo Baird e o Fábio. Quem é? Alô? Tá aí, não. Vamos ver se vai... Fala, Lilinha. Fala, Léo. Beleza? Opa. Tudo bem? Quem fala? É o Tico. Tudo bem? Ô, Tico. Ô, Tico. O Tico é o nome do gato que tinha ali na rua de baixo. Sabe a história do Tico? Sim. Né? Que aí o Tico miava, né? Tico mia lá, Tico mia lá, Tico mia aqui. Bora lá. E aí, Tico, tudo bem? E aí, beleza? Tá aí, Tico? Tá conectado no programa Revival? Como é que tá aí? Tá chegando o sinal pra você? Tô acompanhando aí hoje, já que eu não tô aí. Tô acompanhando por aqui hoje, né? Tá falando de onde? Tô falando aqui de casa hoje. Da sua casa, legal. Onde fica a sua casa? Oi? Qual o bairro de São Paulo? Capital ABC? Aqui na Penha, né? Na Penha. Tá na Penha o Tico. Diga aí, Tico. Manda. E aí, Tico? Tá gostando do programa? Ouviu o set aqui do Fábio? Ouviu aí o Fábio Marques tocando? Parabéns, hein, Fábio? Show de bola, viu, cara? Valeu. Obrigadão. Valeu, Tico. E aí, Tico? Então manda, queridão. Quer ganhar prêmio? Não tem prêmio. Quer falar alguma coisa? Quer mandar beijo pra alguém? É, hoje faltaram os copos da BR aí hoje, né? Faltaram os copos. Tô querendo um também. Tô querendo um pra ninguém. Tá vendo, né? O Tico é o cara que arruma os copos aí. O Tico também é o cara... O Tico tem um... Tá arrumando aí um patrocínio para nós? É isso, Tico. O Tico tá agitando pra gente. Inclusive, ele que agitou a festa lá na Dona Rosa, né, Tico? Isso, exatamente. Foi sucesso lá, né, meu? Muito louco, né? Que festa que nós fizemos lá sábado lá, né, meu? Não sei se o Léo falou aí, cara. Foram 20 mil visualizações, cara. Foram muito... Chegou a tudo isso, Tico? Isso é bom. Bacana. Caramba, então tá bombando lá. Tão ligando lá no bar que aí não sabe onde que é, né? É, exatamente. Já estão lá já falando assim. Eu quero o Túnel do Tempo, né? Viagem no Tempo 2, Dona Rosa. Maravilha, sim. Vamos fazer. Ô, Tico, vamos aproveitar que você tá aqui rapidinho só pra falar o seguinte. Mangaba é o nosso novo... O Mangaba e o Tabacaria London. É isso mesmo? É, a Mangaba, né? Mangaba Multimarcas. A Mangaba entrou conosco hoje em tudo. Show de bola, cara. Os caras têm um... Tem uma mercadoria super boa mesmo. É uma loja online, né? Chamada Mangaba Multimarcas.br. E show de bola, cara. As fotos deles lá, sensacional. Ah, legal. O pessoal que tá em casa e quiser conhecer, arroba Mangaba no Facebook. Você entra lá na página... Na... É, procura no... A Tabacaria London você procura no Facebook. Como chama na fanpage. Isso. Tem uma fanpage no Facebook chamado Mangaba, arroba Mangaba. Isso. Vai lá e vai conhecer um pouco mais sobre essa marca que a partir de agora é a nossa parceira aqui no Rio Reyes. A Tabacaria London não tem site, né, Tico? Tem no Facebook. No Facebook, né? No Facebook direto. Tem a loja dela, mas logo, logo já vai ter a loja online já. Se quiser saber, conhecer mais a Tabacaria, entra no Facebook, lá coloca Tabacaria London. Lá tá explicando tudo lá, como é que funciona. Lá tem... Vende de tudo lá, né? Lá é papelaria, presente. A loja de... Isso, tudo. Em geral mesmo, até pra presente para os seus pais. Show de bola, cara. Tá bom? Tanto no Instagram, quanto no Facebook. Dá pra dar uma olhada lá na loja. Valeu, Tico. Valeu, Tico. Tem alguma pergunta pro Fábio ou, Tico? Valeu aí, Fabião. Show de bola. Gostei do seu set aí. Parabéns aí. Tem alguma pergunta pro Fábio ou, Tico? Quer saber alguma coisa? Tem alguma pergunta pro Fábio? Então, eu tava até falando agora aqui com a minha... Amigo meu daí de Mauá, o Jonathan todo. E... Tava até falando pra ele. Ô, você não sabe hoje quem tá no canal, cara. Tá o Fábio, o Marques. Ele... Pô, eu tô na rua, eu queria acompanhar. Falei, putz. Mas o Jonathan lá de Mauá também. Mauá-ense, né? Gente boa pra caramba. E... Tá te mandando um abraço aqui pelo... Pelo WhatsApp aqui, Fabião. Manda um forte abraço pra ele também. Obrigado pela conexão aí, galera. Valeu mesmo. Beleza, então, gente. Valeu, Tico. Um abraço a todos aí. Valeu, Ilhinha. Valeu, Leão. Valeu, Fabião. Obrigado, Tico. Valeu, Tico. Tico. Tico, eu vou te gravar pra vocês aí. Valeu. Tico, Bia, lá embaixo. Deixa eu ver, Tico. Valeu, hein? Valeu, Tico. Obrigado, valeu. Obrigado, Tico. Porque é a coluna de quem? Isso, a coluna da Debbie Mia. Debbie Mia, agora é a nossa parceira aqui no canal DJ. Na coluna... Ela tem uma coluna no nosso site, no site do canal DJ. Isso. Você pode conferir informações sobre música eletrônica, moda... DJs. DJs. O que mais? Ah, tem bastante coisa lá. Programação. Vê de estudo. Basta você entrar no www.canaldj.com.br. Vai em categorias lá. Notícias, coluna da Debbie. Debbie. Beleza, gente? Coluna da Debbie, tá legal? Sintoniza aí a novidade do site do canal DJ. É isso aí. Vamos nessa aí? Bora. Fabião, o que que tá separando aqui pra gente? Vamos nessa aí? Põe no ponto aí. Que música é essa e por que esta música? Obsession, que é linda. Cheesy. Sete pra mulherada hoje. Sete pra mulherada, mas qual é a história da música assim? Ela é mais por conta de mulher ou você tem uma identidade com essa música? Então, vamos tocar. Pergunta capriciosa. Não, 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 não. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma malícia por trás dessa música aí. Tem, tem. Tem alguma mensagem não... Subliminar, né? É que toda música tem uma... Mensagem subliminar. Toda música tem uma lembrança. Música é automático, né? Você toca, você lembra até do cheiro do momento. Quando você tá numa pista de dança assim, você toca, você prefere tocar mais... Pra qual... Pra qual público? Feminino, masculino? O Daryl Daryl, o Rose Riggas? Se você toca pra mulherada, consequentemente a rapaziada vem, né? Se a pista tá cheia de flores, os caras chegam juntos, né? Mas hoje pra tocar pra mulherada tem que ser o sertanejinho. Tá tocando lá? É... A balada é pop, né? Então a gente toca um pouquinho de tudo, mas tá rolando muita música eletrônica, tá rolando muito hip hop, tá bem legal. Hoje em dia tá bem legal. Teve uma época que era reduzido o espaço, mas hoje em dia tá bem legal. Que legal. Bom, vamos para mais um recadinho. Tem um recado aqui. O que que é esse aqui? Vamos ouvir o recadinho rapidinho. É, porque agora tá assim, tá abrindo... Tá espetáculo, viu, lindinhos? Beijo. É o Bruno. Um grande abraço do Bruno. Valeu, Bruno. Obrigado, viu? Valeu, Bruno. Para de beber, viu, filho? Fico vendo você dar um show lá no Facebook, viu, meu? Bruno, de onde, Brunão? Vamos encerrar aqui só o último recado. O que que é esse? Copiou? Copiou? É, quem que é? Tommy Lucas, não é o Tommy Lucas? Tommy Lucas. Vou colocar o nome desses caras num bonequinho. Vou colocar aqui na frente. Né? Vou espetá-los. Tommy Lucas e... Faz um voodoo, né? E o... Tommy Lucas, o Bispo. E o Bispo, que é o... O Ricardo Bispo. Ah, pô, tá vendo a minha cabeça? Acordar cedo. Ricardo Bispo, tá ruim a cabeça. Olha, acordar cedo é um negócio. Vamos nessa aqui? Boa. Ó, vou passar aqui já pro fono com vocês agora no programa Revival e Down. Vamos nessa? Setezinho. Dois.